E o assunto agora é o dia de fúria nos mercados em meio a temores de uma recessão nos Estados Unidos e do aumento de juros no Japão. Dados oficiais de emprego nos Estados Unidos apontaram na sexta-feira o aumento do desemprego e a criação de apenas 114 mil vagas de trabalho no país em julho. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de 185 mil, reacendendo o receio de uma freada brusca na maior economia do planeta. A Ásia foi afetada inicialmente. A Bolsa do Japão, por exemplo, teve o pior dia em 37 anos. Os índices Nikkei 225 e o Topix registraram quedas acima de 12%. A Europa também foi atingida. O índice pan-europeu, fala aí Pedro, como é que se fala esse nome? Stocks 600? Stocks 600. São as 600 maiores empresas da Europa. Que beleza. Fechou em queda de 2,17%. Em Wall Street, ações das Big Techs caíram até 6%. Caso da NVIDIA e o S&P 500 encerrou o dia em queda de 2,98%. A Ibovespa fechou no vermelho em 0,46% após recuar mais de 2% na mínima do dia. Além disso, o dólar fechou a R$ 5,74, o maior patamar desde dezembro de 2021. E eu passo a palavra a ele, Pedro Cerise, que nos dá a honra da sua participação hoje nessa bancada. Ele vai detalhar aqui esse dia de fúria nos mercados. O que você destaca, Pedro? Eu acho que foi um dia, acho que culminou com uma série de eventos que levaram essa abertura. Principalmente a parte da manhã foi bem pior, principalmente no mercado brasileiro, do que o fechamento. As pessoas terminaram o dia aliviadas, com apenas 0,5% de queda, aproximadamente 0,5% de queda no Brasil, depois de ter visto cair a bolsa em 12%. Então, eu acho que como um acidente aéreo, quando você vai estudar, todo mundo vai tentar arrumar uma explicação porque caiu, mas não foi uma coisa isolada, foi uma sequência de eventos, que começou já na semana passada quando teve uma alta na taxa de juros japonesa. Aparentemente não era nada significativo, era a reação inicial das pessoas, mas aquilo começou a gerar um efeito em cadeia, onde os bancos japoneses começaram a liquidar ativos. Lembrando que os japoneses, depois de quase mais de três décadas de taxa de juros zero, eles exportaram capital para o mundo inteiro para ter algum rendimento. Quando começa a ter um aumento de taxa de juros no Japão, esse dinheiro começa a voltar. Isso começou lá na semana passada, de pouquinho em pouquinho, as moedas do mundo inteiro começaram a ficar fracas, as bolsas do mundo inteiro começaram a cair, até o bitcoin começou a cair, e foi criando. Na sexta-feira, você teve mais um evento, que poderia no passado ser considerado positivo, que foi uma desaceleração do mercado de trabalho, mas aparentemente foi uma desaceleração forte demais, já indicando que os Estados Unidos pode já estar entrando em uma recessão, num período politicamente muito sensível. E, para completar no final de semana, o Warren Buffett, que é o maior investidor, anunciou que no último trimestre, a Berkshire, que é a empresa que ele preside, vendeu um total de 70 bilhões de dólares, apenas em um trimestre. A Berkshire hoje tem 257 bilhões de dólares, que é quase a reserva líquida do Brasil. E, para quem entende a história, isso é um sinal claro que ele está preocupado. Isso se somou a essa série de eventos, e, já durante o final de semana, você já viu os mercados futuros, que começaram a abrir, caindo 6%, 7%, o Bitcoin caindo 12%, o Nikkei caindo 12%, então, você já sabia que a gente ia ter um dia muito tenso. E o VIX, que é o índice que mede o preço das opções, que é o preço de você comprar seguro, muita gente chama, eu não acho um bom termo, índice do medo, que estava negociando a 12%, 13% ao ano, abriu hoje de manhã 61%. Então, era um mercado absolutamente em pânico. E, durante o dia, como nada de novo aconteceu, aqui no mercado brasileiro, a gente acabou acalmando um pouco, o dólar chegou a bater 5,80% na parte da manhã, recuou um pouco na parte da tarde. Eu vi ontem que tinha um receio muito grande das pessoas que monitoraram esses acontecimentos, de que o dólar disparasse no Brasil. Só que o dólar já estava disparado. Ele já estava ali a 5,75%, varia a 5,73%. Então, ele bateu 5,80%, mas não passou disso. Não passou. Eu acho que já tinha tanto investidor apostando contra o real, que quando esses investidores foram obrigados a zerar a posição, eles tiveram que vender dólar, e não comprar dólar aqui no Brasil. E isso, eu acho que teve um pouco também pelo efeito do mercado mexicano. Que, vamos dizer, está começando aí uma gestão Dilma deles, com uma série de mudanças. Então, já estão antecipando um futuro não tão tranquilo para o México. E, como a moeda mexicana estava desvalorizando 2,5% no mercado futuro em Nova York, onde ela negocia, eles estavam prevendo alguma coisa parecida no Brasil, e acabou não se concretizando. E qual é a expectativa para os Estados Unidos agora, na sua visão? Os Estados Unidos, ele saiu de uma discussão de quando se começaria os cortes de juros, para uma discussão de quantas vezes vão cortar os juros. Então, quando acontece esse tipo de movimento como hoje, as taxas de juros americanas caem, e caíram bastante. Semana passada, a taxa de juros para 10 anos nos Estados Unidos estava em torno de 4,20%, e hoje de manhã chegou a 3,70%. Isso é super relevante. Só lembrando que foi justamente quando essa taxa de juros bateu 4,70% há um pouco tempo atrás, que o presidente do Banco Central, o Campos Neto, fez um discurso super preocupado, dizendo que seria muito ruim para o Brasil quando a taxa de juros americana subisse. A taxa não só subiu como vai cair. Então, desse ponto de vista, acaba sendo positivo para um afrouxamento monetário do resto do mundo. Eu acho que o mundo passou de um período de preocupação com inflação, e agora a gente está entrando num momento de preocupação com recessão. Doutor Teixeira, quer fazer alguma pergunta aqui para o Pedro? Vou aproveitar. Fica à vontade. Acho que o brasileiro está com muito dinheiro em renda fixa. Esse dinheiro é melhor deixar na renda fixa? Aí já está querendo uma consultoria, ao vivo aqui. Olha, o que tem no Brasil, para o brasileiro, graças a um trabalho bonito dessa combinação, essa guerra entre o presidente da república, que é o Hugo Mortavoz, e o Banco Central, ele provoca um mercado de taxa de juros muito elevada. O discurso do governo em relação ao fiscal é um discurso que acarreta uma taxa de juros muito boa para quem não faz nada. Então, realmente, se você não fez nada até agora, eu acho que agora não é a hora de você mudar muito. Então, você só pode escolher, escolher no menu o que você prefere. E, Pedro, que diferença faz hoje todo esse mundo globalizado, esses mercados conectados, em relação ao que era antes? Como é que você explica para as pessoas leigas nesse assunto por que um acontecimento no Japão tem uma influência direta, inclusive sobre o Brasil, embora você tenha falado que houve uma amenização nessa turbulência, mas toda hora a gente vê problemas em determinados mercados gerando uma preocupação mundial? Olha, as finanças globais são tão complexas que, quando acontece uma crise, os próprios bancos centrais ficam preocupados que eles não conseguem prever quais são as ramificações. Mas você imagina como um exemplo muito simples. Você chega ali, meados dos anos 90, o Japão coloca a taxa de juros a zero e mantém essa taxa de juros a zero durante muito tempo. Não dando tempo, ele começa a imprimir dinheiro. Ou seja, ele começa a comprar toda a enorme dívida pública japonesa e emitindo iens. Os japoneses, recebendo aqueles iens com juros zero, eles começam a comprar ativos em outros países que rendem taxa de juros. Principalmente nos Estados Unidos, na Europa, até no Brasil. Tem muito dinheiro de varejo japonês investido em título público brasileiro. E aí os bancos que fazem essa intermediação também fazem isso. Só que eles fazem isso extremamente alavancados. Eles fazem isso 100 vezes o patrimônio líquido deles. E aí quando acontece um evento pequeno, como é uma pequena elevação da taxa de juros, consequência de um aumento na inflação no Japão, que durante 30 anos ficou próximo de zero ou negativo para em torno de 2,5, 3, isso para o japonês é uma... Imagina, tem geração de pessoas que nunca viram inflação no Japão. Então estão aprendendo a conviver com isso agora. Essas pessoas compravam ações no exterior, compravam bitcoin, compravam qualquer coisa que desse algum rendimento. E quando você começa a ter esses bancos tendo que levantar dinheiro, esses bancos vendem aquilo que eles têm. E às vezes não necessariamente está no Brasil. Mas ele vende, ele vai lá e cobra para quem ele emprestou dinheiro nos Estados Unidos. Esse que pegou o dinheiro baratinho do japonês, o banco americano pegou o dinheiro baratinho do japonês e emprestou para o Brasil, que paga mais caro. Então nesse dia o próprio banco americano também, opa, me dá um pouco do dinheiro aqui. E aí esse desmonte de posições acaba gerando esse tipo de movimento como você tem hoje. Mas eu fiz um exemplo muito simples. Mas é esse tipo de ramificação, quando você parece que uma coisa muito pequena aconteceu lá no Japão e isso tem um impacto tão grande, é isso, é o efeito borboleta. Quando um pequeno movimento aqui vai causando outro movimento, outro movimento, e de repente você tem um terremoto acontecendo nos mercados globais. Agora, qual é a receita, embora seja impossível a blindagem completa, para um país se blindar ao máximo contra esse tipo de turbulência internacional? Por exemplo, uma das críticas que se faz, e até fiz várias vezes em relação aos primeiros governos do PT, foi justamente não preparar o Brasil para um eventual cenário de crise internacional. Então o Lula surfou ali no ciclo das commodities, quando baixou o preço no mercado internacional, não veio a arrecadação... E deixou para a Dilma isso. Exatamente, deixou para estourar no colo da Dilma toda aquela filosofia de gastos, então a arrecadação acabava não cobrindo as despesas, o Estado estava muito inchado. Você falou da questão fiscal, até com todo esse discurso de crítica que se faz em relação à falta de responsabilidade fiscal do governo Lula. Essa é uma preocupação primordial? Existem outras que um país pode fazer para não se deixar afetar por esse tipo de turbulência? A melhor maneira de você se isolar de uma turbulência é não precisar do favor dos seus credores. Se você é um país que gasta mais que recebe, você tem que se financiar, e no caso do Brasil tem que se financiar muito caro, e conta com receitas que são expectativas. Essas receitas dependem de várias coisas, inclusive dos preços de commodities. Um dos itens mais tributados, que mais geram receita no Brasil, por exemplo, são os royalties de petróleo, que são uma função direta do valor do petróleo. Se o valor do petróleo cai, a receita do governo cai. E se é proibido falar em corte de gastos no governo, o déficit aumenta. Então, isso automaticamente o mercado antecipa, fala que o governo vai precisar desse dinheiro, ele vai captar, as taxas de juros vão subir. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro em relação aos royalties do petróleo, inclusive na época do Sérgio Cabral, ele deixou uma série de despesas dependentes dos royalties do petróleo. O Rio de Janeiro quebrou por causa do petróleo, exatamente. E aí acabou quebrando. E agora está voltando. Parece o que aconteceu na Venezuela uma época também. Então, eu acho que se preparar para isso era ter feito o dever de casa para não precisar da boa vontade dos investidores estrangeiros com o Brasil. O governo Lula teve um primeiro ano de boa vontade e, de repente, acabou. E acabou. E quando isso acabou, ao invés de reconhecer, ele transformou isso em uma batalha política. Então, eu acho que o Brasil foi tão bem hoje porque o Brasil já tinha criado uma crise há um tempo atrás. O dólar não subiu por causa dessa crise. O dólar já tinha essa batalha, a batalha das memes, tudo o que aconteceu. As paródias em relação à taxação. A taxação, porque os gastos do governo subiram muito no último ano do Bolsonaro. Mas, olha, o brasileiro já entende que é do jogo subir no último ano. No ano eleitoral. No ano eleitoral. Agora, o brasileiro não entende que no primeiro ano do mandato, você aumente esses gastos que já tinham subido em 10% real. Isso é absolutamente assustador. Quando se exige o contingenciamento, que se falam bilhões, as pessoas não entendem muito o que são bilhões. O governo gasta 2,5 trilhões por ano. Então, se estão pedindo para o Haddad contingenciar 25 bi, e ele diz que só consegue 15, a gente está falando de 1% de corte. Então, toda essa guerra, tudo isso é para 1% de corte. E não é 1% de corte de um orçamento apertado. É 1% de corte de um orçamento que cresceu 16% total e 10% real de um ano para o outro. É muito fácil. Seria muito fácil se não fosse essa postura de agressividade desnecessária com esse inimigo ou mercado. Doutor Teixeira? Pedro, supondo que os Estados Unidos entrem em uma recessão, os americanos vão sentir o impacto disso antes da eleição ou depois? Eu acho que você só percebe a recessão depois que ela já passou. Ela já está em andamento. A definição técnica de recessão são dois trimestres de desaceleração. O último trimestre americano, medido, foi o primeiro, ainda estava crescendo 2%. Então, a gente teria que ter esse trimestre e o próximo trimestre em queda. Então, a gente só vai perceber a recessão no ano que vem, quando a eleição já tivesse sido definida. mas as pessoas sentem a recessão antes, no dia a dia. A velocidade de arrumar um emprego aumenta, aquele número de pedidos de desemprego, a oferta de novos empregos. Então, as pessoas começam a se sentir um pouco mal. E isso é muito mais verdade quando, ao mesmo tempo que está acontecendo a recessão, você está tendo um período de inflação. E aí você tem o que eles chamam de estag inflação, que é uma coisa que eles sempre tinham muita dificuldade de entender. Como é que um país pode estar em inflação e em recessão ao mesmo tempo? Coisa que o Brasil já conhece muito bem. Geralmente, as coisas aqui, quando acontecem, elas já vêm à época de Dilma. Você tem uma combinação de recessão com inflação ao mesmo tempo, que é politicamente devastador. Pedro Serizio, o publisher de O Antagonista. Aqui no Papo Antagonista, essa presença especial vai ter um corte, vai ficar disponível no nosso canal de YouTube para quem quiser depois compartilhar. E o Pedro, fica à vontade aí para participar do nosso programa até o final. A casa é literalmente sua. Eu queria vir aqui um dia que tivesse acontecido uma coisa boa, mas está difícil. É, mas quando acontece coisa ruim, a gente reflete. Boas notícias. É, mas boas notícias é que passou hoje e ninguém morreu. Eu acho que o Brasil hoje sobreviveu tão bem, que eu acho que você fez uma pergunta que eu acabei pensando agora. Como é que a gente se prepara para uma crise? Você cria uma crise própria antes dela começar. Então, o Brasil já está em crise. Então, quando veio a crise, ele olhou para o lado... Foi isso que eu despreendi da sua resposta. É, um cisco aqui no ombro, vamos embora, segue o jogo que nossos problemas são bem maiores que os que estão lá. É, eu ia até perguntar para você se a solução para a crise é justamente já ter uma crise que aí você nem sente tanto impacto assim. Já estamos em crise, bem-vindo ao clube. Já está tudo cheio de problema mesmo.